Jogo de futebol, estreia em casa com uma grande vitória, mas não foi suficiente para seguir em frente na Taça da Ação Futebol de Porto. Sim, nós sabemos que a nossa equipa está em crescimento. Era a única equipa que, do 11 titular das 3 equipas da nossa série, tinham muitos jogadores novos. Vieram para Eris exatamente 11 atletas que não jogavam cá, que não conheciam a história e a cultura. O que é difícil, em pouco tempo, criar entrosamento e criar um modelo de jogo. A minha ideia de jogo que tenho para esta equipa, que tenho sempre as minhas equipas. E só ao final de 3, 4 meses é que vamos conseguir jogar com tudo o que nós queremos. O adversário, como sabemos, também não foi nada fácil, porque é um adversário realmente à altura. Penso que foi um bom jogo de taco a taco. Mas aqui, o Aguirre de Eris teve uma bola que realmente foi uma perdida escandalosa do seu avançado. E aí poderia, se calhar, muito mais cedo, ter resolvido a coisa mais a seu favor. Sim. Eu sou o finalista da Taça Bral e, sinceramente, não era por aí que ele quisesse passar. Um objetivo de tempo de jogo. Sim, o meu objetivo em Eris é criar um modelo de jogo e fazer com que a equipa chegue ao final desta época com uma cultura e com um modelo de jogo incrível e que possamos atacar todas as frentes no final da próxima época, ou seja, na época seguinte. Agora, se as coisas correrem bem este ano, nós não enjeitamos nada e estamos sempre à procura de melhorar e de fazer com que o Eris cresça e possa ser um grande nesta série. Posso dizer que o Eris, contra São Fins, nos últimos, pelo menos, nos últimos 10 anos, não sei se mais para trás na Distrital, conseguiu vencer algum jogo em casa. Penso que é o primeiro, pelo menos nos últimos 10 anos. Isso não é algo que me enche de orgulho. Se o sucesso não continuar, isso é aqui para não melhorar e não continuarmos na senda das vitórias e na evolução do jogo. Muito bem. Satisffeito, então, com a rapaziada? Sim, sem dúvida alguma. Eles estão a trabalhar fantástico. É difícil colocar dois ou três jogadores fora da convocatória, mas eles entendem que essa é a função da equipa técnica e, sem dúvida alguma, esses jogadores aparecem mesmo no dia de jogos. Só tenho que dizer que esta vitória não é dos 11 que começaram o jogo, é de toda a equipa. Muito bem, ministro. Perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. E felicidades para o campeonato, que é isto que o espera. Obrigado. 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 Obrigado.